O que é a serigrafia? Eu sei A parte profissional está faltando O pessoal tem vontade Mas não tem o conhecimento Eu sei Quase todas as pessoas que vem aqui tem muita vontade Mas não tem o conhecimento na área de serigrafia E aqui tem a área da escultura Aqui já tem um rapaz Que está treinando Já está aqui É para costurar E aqui vai ser a parte de Fechamento Para concluir todos os parlamentos Que eu faço aqui em Paramonti Que eu faço do estado, da prefeitura De todos os municípios Quem procura aqui Tem a gola pó Tem a gola redonda Tem a gola V Que é um estilo da gola Você também faz a minha vida e também faz a confecção? Isso, tudo aqui dentro E se a pessoa quiser encomendar aqui Pramisa, bandeira, alguma coisa Como é que ele faz para entrar em contato contigo? Pronto, para entrar em contato comigo é só Ligar no telefone 8884-9628 É, qual de área é 85 85 É, 3320 1152 O Azaldi aqui, já tem quantas pessoas trabalhando? No momento agora Eu estou com um Rapaz aqui, esse outro aqui Eu estava com mais gente Só que aí que eu mudei agora Isso aqui Está reformando aqui Isso aqui é a área da Isso aqui, de qualquer maneira Criamos com uma futura Ciclografia grande Por exemplo Olha Olha Isso aqui já é a parte de revelação Certo Esse aqui é o começo da ciclografia É o começo, essa parte aqui Ela é uma lâmpada Que a gente faz Todo tipo de gravação é aqui Eu sei Eu faço tudo aqui Então as costuras é aí do outro lado Aqui é a revelação Lá na frente já é a A parte pintura Vou mostrar aqui Daqui para lá Você vê Já está pequeno né Está sem espaço já No caso aqui Está vendo aqui Se você crescer Mais um pouquinho já No caso aqui Eu já estou estudando Um meio que Divido a esses parlamentos que a gente faz E tudo que eu estou planejando aqui Eu quero no mínimo Outro galpão ao lado Para tirar a conversão Você tem área aqui para construir? Tem área para construir? Tem Para a frente aí tem muita área Me diga uma coisa assim Se conseguisse trazer Eu consegui Oswaldo Dois cursos de capacitação Aqui para o município né Um de corte e costura E outro para mecânico de motos Se conseguisse um curso de serigrafia Atenderia você aí E alguns jogos aqui no município? Para fazer aqui? Aqui no município Um curso de serigrafia Para capacitar aqui A juventude? É bom né É bom A gente dá A gente arrocha ali Porque É o que está precisando aqui No Paramotir É esse pessoal se formar né Eu sei Tem muitos jovens aí desempregados Por causa que não tem prática Não tem é O pessoal já com o curso né Com o curso eles vão ver Vão aprender É a mesma coisa que eu estou fazendo aí Com esse menino aí Estão começando agora Mas aí eles estão Procurando a melhora para eles aí né Isso é até difícil aqui né Sem emprego né Eu tive aqui com Uma, duas, três, quatro costureiras aqui Agora no Carnaval Só que aí Deve que deu muito problema nas macas Que as minhas macas tudo É máquina pequena Não é máquina grande né Não é industrial Não é industrial ainda E o pessoal mesmo que fosse um industrial O pessoal não tinha conhecimento Aí ficava mais difícil ainda para ir né Porque essas máquinas é o seguinte Para você começar Essas máquinas aqui estão excelentes Resolvem né Atendem né Atendem né Para aprender Para pegar o ritmo mesmo Tá bom Agora não posso cobrar uma produção Porque as máquinas são pequenas né Eu sei Agora quando eu comprar uma máquina maior Aí é que o pessoal começa a produzir E dizer assim Ah eu vou querer mil peças por dia Ou até mais né Porque Na parte de costura Sendo três ou quatro costureiras aqui A produção é muito boa Cifrônio Então tá terminado total Porque ainda falta muita coisa né Mas a gente vai Devagarzinho A gente vai agitando né Porque também a gente não pode começar logo de cima né E aí É isso aí Marcelo Eu acho que o pessoal também tem que ter Tem futuro? Tem futuro? Não, futuro tem Lógico Tem futuro Por quê? Porque você tá aprendendo Tá ganhando E eu acho que o melhor da vida da gente é isso É trabalhar e ganhar Agora vou dar uma pergunta aqui Para ele aqui Ele é o? Gustavo 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 O João de Paramotir Ele quer trabalhar? Assim A maioria dos jogos da minha idade Não quer saber trabalhar não Só quer saber de brincadeira Assim Eu procurei esse emprego Porque eu queria muito Sair É da asa dos meus pais Eu queria ganhar dinheiro E também eu gosto de usar de serigrafia É não Isso aí você falou uma coisa boa Não é que Você chegaram e falou Você manda que Quer ir lá numa reunião e comer uma pizzazinha Quem é que vai né Pois é Aí pediram para ir uma festa né Com certeza Você tá pensando bem Pois é Não pensando nisso Bem adiantado viu Você tem toda a razão Achei a melhor coisa do mundo É de pegar e sair E poder Até para não deixar de Não é nem criar despesas por parte da gente não Não é É deixar de dar despesas né É deixar de dar despesas né Isso aí Eu acho que eles ficariam muito satisfeitos mesmo Você trabalhando né Ganhando Se sustento né Eles Vamos dizer Tem tipo orgulho do filho né Quando trabalha Assim Então Então você tá de parabéns viu Você tá de parabéns viu Você tá de parabéns Eu queria que todo joão de Paramotinho tivesse essa ideia aí Aí esse município aqui ia lá para cima viu É Pessoal então nós estamos falando aqui da serigrafia do Osvaldo né A serigrafia é alguma da serigrafia Osvaldo? É a Valsilk serigrafia Estamparia em real Então é o seguinte É Se você quiser Venda aqui o seu material Seu produto Blusa É a gente trabalha agora no momento Estão trabalhando só com mais é blusa Blusa né É Mas faz calça Shorts Faz muita coisa Bolsa Faz bolsa também Tudo também com matéria aplicando É a pessoa chegando pra mim A gente dá um jeito de ajeitar tudo certo Porque a gente mexe com muita coisa aqui Aqui no Paramotinho pessoal Ele pode atender Tejo Soca Punharés Geral Sampaio Pentecoste Canidé Caridade né É Monungu É Aqui é Depois é Canidé É Madalena né É Madalena Boa viagem pessoal Esse pessoal de longe aqui A gente pega bastante serviço desse povo As vezes tem Tem um cliente aí O preço é bom Oswaldo? O preço? É o preço é bom Graças a Deus meus preços aqui Tá caindo Bem Tá 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 Essas são as diferentes né Varia muito Porque tem umas peças Por exemplo Gola Paul É uma peça cara Ela não é tão barata né Mas a Gola Redonda Ela já é uma peça bem barata Oswaldo Diga um novo telefone de contato aí Pra o pessoal falar contigo aí É O residencial é 3320 1152 O telefone 888 84 9628 Certo Então pessoal Tem mais um Tem mais um Pelo momento aqui Eu queria no mínimo Se essa mesa que vocês estão vendo aí tudo parada Essas mesas estão paradas Mas eu tenho muito serviço pra essa mesa Se a mesa não estão funcionando Por falta de profissional Mas eu tenho serviço aí Muito serviço Então é isso que eu estou Tentando fazer com ele aqui Com ele ali Então já botei outras pessoas também É porque agora no momento eu estou dando uma parada Pra organizar Porque eu fiz essa mudança agora há pouco tempo Tá certo Aí eu tenho que organizar um pouquinho aqui Com certeza Pessoal Isso aqui é TV para o Morte Direto da sede do município aí Muito obrigado Obrigado